Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu tenho uma notícia bem rápida para mostrar aqui para vocês, que é bem interessante e provavelmente você vai gostar. Bom, vocês lembram uns dias atrás, acho que um ou dois dias atrás, eu fiz um vídeo falando para vocês que tinha como ganhar mais uma skin da Overwatch League de graça, além daquela que a Blizzard já te deu de graça, então a Blizzard quando lançou o novo patch eles deram uma skin de graça, eles deram 100 tokens para vocês, para todo mundo que joga Overwatch e tem uma promoção que se você entrar no site e cadastrar seu e-mail, sua battle.net e você colocar o time que você torce, você vai ganhar mais 100 tokens. Eu fiz um vídeo falando isso para vocês, dando essa dica, o vídeo foi super bem, porém nos comentários eu vi muita gente reclamando, dizendo o que estava fazendo o cadastro e não estava recebendo os tokens, não ganhou a skin de graça. O que acontece galera, é que demora alguns dias para cair os seus tokens. Por exemplo, para mim, eu fiz há 3 dias atrás, 2, 3 dias atrás e só caiu hoje os 100 tokens extras para mim. Então agora eu tenho 200 tokens, então agora eu posso comprar 2 skins da Overwatch League, então além dos 100 tokens que a Blizzard me deu, eu ganhei mais 100, agora eu vou ter 2 skins da Overwatch League e eu vou escolher aqui, porque eu não comprei ainda a minha skin, eu estou em dúvida ainda em vários times e vários personagens. Então esse vídeo aqui é para esclarecer para vocês o que aconteceu e mostrar para vocês que sim, aquilo é verdade, os tokens vão ser adicionados na sua conta, se não chegou ainda, espera mais um pouco, espera mais uns dias que deve estar chegando o meu caiu agora, mais ou menos 1 hora antes de quando esse vídeo vai ser postado. Se você ainda não sabe como se cadastrar para ganhar os tokens, eu vou deixar o link na descrição, você vai vir aqui e colocar sua Battle.net, o seu e-mail da Battle.net, você vai colocar também o país onde você mora e também o time que você está torcendo, você vai aceitar os termos e vai botar para pegar os seus tokens e espero alguns dias que vai chegar na sua conta. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, estou indo nessa, fui!